Fala galerinha ligada aqui no canal da Master Bahia, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus, vou trazer pra vocês as melhores promoções de hardware e equipamentos de informática Tem muita peça top hoje, principalmente tem bloca de vídeo topo de linha aqui nesse vídeo Então acompanha até o final E a gente tá fazendo a gravação ainda na madrugada pra não deixar de trazer esse conteúdo aqui pra vocês Então se inscreve aí no canal, curte o vídeo, nos ajuda, nos motiva a continuar trazendo conteúdos como este aqui pra vocês Galerinha, já abrindo esse vídeo, vou trazer pra vocês aqui um suporte de monitor que está no valor muito bom Se você tem aquela dificuldade com o seu monitor, o monitor é muito baixo Você vai acabar com sua coluna por conta de um suporte de monitor E esse aqui acaba resolvendo esse problema, pelo menos questão de altura Ele acaba resolvendo porque ele tem regulagem de altura É um suporte para um monitor apenas Se você tiver dois ou tiver o planejamento de ter mais do que um monitor Aí é realmente indicado partir pra um outro tipo de suporte Ele é preso na mesa por uma morsa Essa morsa aqui é muito comum pra quem trabalha com ferramentas manuais Então ele é preso mais ou menos da mesma forma Você vai rachar isso aí até fixar na sua mesa Tem esse bastão que é a parte que vai prender o monitor Como vocês já podem ver aí, é bem ilustrativo mesmo Vocês podem fazer uma regulagem de altura, de ângulo inclusive Tá um preço muito bom, preço que inclusive eu nunca vi um suporte pra monitor Que tem regulagem de altura nesse valor Esse suporte de monitor individual, o menor preço que eu já vi Foi de R$69,00, um da Pichal Que também dá frete pra Salvador Sendo que esse daqui dá uns 20% a menos Um pouco mais do que 20% a menos do que o valor do suporte da Pichal Nesse momento tá em torno de R$72,00 Então vale muito a pena dar uma olhada se esse suporte pra monitor Se é a sua necessidade, esse suporte aqui te atende Porque o valor realmente está muito bom Próxima dica que eu vou trazer pra vocês É de um monitor IPS Que está em R$499,00 É um monitor Full HD de 24 polegadas Painel IPS Tem FreeSync, HDMI, VGA e DisplayPort É muito incomum encontrar essas três portas em um monitor ainda nos dias de hoje Que torna um monitor mais versátil Se você tiver ainda a sua configuração mais antiga Utiliza o seu VGA Ainda dá pra utilizar esse monitor Inclusive ele tem também suporte para VESA Que é aquela furação Que vocês podem colocar o monitor num suporte externo Não só utilizar esse suporte aqui do fabricante Mas vocês podem ver aqui os quatro pontos É uma linha mais barata É uma linha custo-benefício da Terabyte Então leve em consideração isso Mas considerando se é uma linha custo-benefício É um monitor com muitos recursos Por um preço muito baixo E nesse momento eu não encontrei nenhum monitor de 24 polegadas IPS Com valor menor do que esse R$499,00 no IPS É muito difícil de encontrar hoje em dia E nossa próxima dica é também de um monitor Ultra Wide de 26 polegadas Que está saindo a R$660,00 É um monitor Ultra Wide É 75 Hz, 1 milissegundo É 99% SRGB Que vai te dar uma nitidez Uma qualidade de imagem melhor do que a maioria dos monitores que são vendidos Principalmente nessa faixa de preço Quando a gente considera monitores nessa faixa de preço Esse monitor ele também tem muitos recursos E se você quer comprar esse monitor para utilizar como segundo monitor Tem possibilidade também Tem furação VESA Olha só aqui a furação VESA nesse monitor Duas entradas para HDMI E já aproveitando Ele tem aqui a saída de fone de ouvido Ele tem também o conector de energia Esse é o mesmo padrão Por exemplo, 2 de 29 polegadas 3 polegadas é muito parecido Aliás, LG parece que só encolheu esse monitor E considerando o preço desse monitor por 3 polegadas apenas Ele está saindo em torno de R$300,00 Mais barato do que o de 29 polegadas Que está saindo em torno de R$900,00 Então, pelas 3 polegadas E tendo os mesmos recursos E por exemplo, o irmão maior dele De 29 polegadas Está valendo muito a pena Esse monitor de 26 Ultra Wide da LG Já aproveitando, vou trazer também esse monitor Que é um monitor para quem quer uma qualidade ainda maior de tela Uma qualidade maior de imagem Principalmente no quesito fluidez Já que esse monitor é um monitor 160 Hz É um monitor de 34 polegadas curvo da LG 1 minis segundo Tem HDMI e DisplayPort Também tem recurso HDR10 nesse monitor 99% sRGB Também para esse cara E algo que eu curto muito nos monitores É que eles dêem a possibilidade de utilizar o suporte externo Porque você tem mais versatilidade Às vezes você vai ter esse monitor por um determinado tempo Depois vai utilizar ele como segundo monitor Mas nesse caso aqui Como ele é um monitor já muito grande Dificilmente você vai conseguir utilizar ele com o segundo monitor Pelo menos naqueles suportes que vem Aqueles suportes duplos Então a LG já colocou um suporte Que é possível você tanto colocar inclinação Mas a inclinação dele Aumentar ou reduzir a altura E ele tem cupom de desconto Para diminuir esse valor Mais R$100,00 nesse valor Eu vou deixar o cupom de desconto Aí na descrição também desse vídeo Porque eu já testei esse cupom E ele está baixando esse valor aqui Para R$1,899 Claro que esse pagamento A gente está falando de pagamento à vista 34 polegadas Ainda mais com 160 Hz É um monitor custo-benefício muito bom E dá num preço top de linha Para um monitor dessa gama aqui E a próxima dica que eu vou passar para vocês É de placa top de linha Que está saindo a um preço muito bom Teve redução recentemente De muitas placas top de linha Eu vou mostrar para vocês Uma delas Que está saindo aqui A R$3,500 É um valor alto Porém a gente está falando aqui De uma R$30,80 Uma placa de vídeo Com muito poder de processamento Que embora seja da geração anterior Vocês podem ter no seu setup Para muito Mas muito tempo mesmo Trabalhando muito tranquilamente Inclusive ela tem 10 GB Muita gente reclama Dessa relação da NVIDIA com memória Parece que tem uma rixa A NVIDIA é meio brigada Com a galera que fabrica a memória Que produz memória para ela Mas eles colocaram 10 GB Nessa placa de vídeo Considerando os jogos de hoje em dia Se você for jogar em Full HD E quiser uma placa para longevidade Vocês vão gastar em torno de 4 ou 5 GB Dependendo de como vocês colocarem a configuração Essa placa é muito competente Para conseguir rodar Tem gente conseguindo rodar Com uma configuração infinitamente menor Imagine com uma placa desse nível É uma placa topo de linha Para trabalhar muita coisa Se você também trabalha profissionalmente Esse é um valor muito bom Para o que essa placa consegue entregar Neste caso eu estou trazendo para vocês Uma recomendação de um Marketplace A Mi Max Ela é uma importadora Porém ela já trabalha há algum tempo Com essas placas da Colorful Dão garantia Podem ficar tranquilos Porque eles já trabalham com a Colorful No geral A SSD Placa de vídeo Muita coisa Da Colorful Aqui no Brasil Já tem alguns anos Trabalham muito tranquilamente Lembrando que essa é uma placa topo de linha Então ela vai consumir Como uma topo de linha Está equivalente Mais ou menos Na RTX 4070 O que tiver um preço melhor Podem pegar Porque é mais ou menos O mesmo desempenho bruto Só que a 4070 Ela tem a vantagem De ter tecnologias mais recentes Principalmente as baseadas em hardware Do que a 3080 Então ponderem o que vocês precisam Pode ser que uma Pode ser que outra Ou que tiver um preço melhor Essa placa inclusive Ela tem um consumo maior Do que a RTX 4070 Então ponderem também isso Essa placa Ela exige Três conectores de fonte Se sua fonte não tem É um forte indicativo De que ela não vai aguentar Essa placa aqui Que ela puxa energia mesmo A média de consumo Dessa placa É em torno de 350 a 380 watts Na linha de 12 volts Se você não tiver isso na fonte Nem se arrisque A colocar uma placa dessa Porque você vai ter problema Com o seu setup Você vai queimar sua fonte Vai perder seu investimento Invista numa fonte legal Se já tiver uma fonte boa Pode ir fundo tranquilamente Nessa placa Que ela vai atender Nossa próxima recomendação É de uma placa de vida Custo-benefício Que está saindo a um preço Muito bom Uma gigabyte RX 7600 É uma placa de vida Que está mais ou menos No mesmo nível Da 3060 Ti E a gente considerando preço Principalmente preço A RTX 3060 Ti Ela está em torno De 2 mil reais Então essa placa Tem mais ou menos O mesmo desempenho De uma 3060 Ti Custando em torno De 300 reais a menos É uma placa Que vale muito a pena A construção Com 3 fãs Da gigabyte Um lançamento Que é a 7600 Vai aproveitar inclusive As tecnologias mais recentes Da AMD E por um preço Top de linha Nesse momento Vocês podem procurar Não tem nenhuma placa Dessa saindo por menos De 1,899 Mas na terabase Está saindo Nessa promoção A 1,699 É uma placa Bem bonita Para colocar no gabinete Olha a parte de trás Dessa placa Bem legal Observem que ela tem Uma fã aqui Que é solta Então o PCB Vem até aqui Mais ou menos Porque com 3 fãs Ela vai ter Um resfriamento top Principalmente no chip Que os outros fabricantes Normalmente utilizam 2 fãs apenas Para resfriar a placa Nossa próxima dica É de uma placa Que desceu simplesmente Desde o início do ano 4 mil reais É sonho de consumo Está uma placa de vídeo Desse nível Nesse preço aqui É um RX 7900XCX Não é aquela versão XT É o melhor chip Da AMD Nessa série Na série 7000 E é uma placa Que rivaliza Com a RTX 4080 Inclusive em muitos cenários Ela chega a ganhar Tem cenários aí Que ela ganha Vou mostrar para vocês Aqui mais detalhes Dessa placa de vídeo É uma placa Que conta com 24 GB de VRAM Então se vocês querem jogar 4K Vai sobrar desempenho Principalmente se vocês Utilizarem as tecnologias De melhoramento de FPS Da AMD Vai melhorar ainda mais O desempenho de jogos Sobretudo aqueles Que são otimizados Para AMD Vocês podem ver muitos testes No YouTube Sobre essa placa Ela sobra desempenho E é uma placa Muito bonita O que se diz Que esse é um chip Bem frio Embora consuma Muita energia Mas é o normal De topo de linha A gente não pode esperar Que o topo de linha Consuma pouca energia Realmente vai consumir energia Não tem muito pra onde correr Essa placa Ela pede incríveis 1000 watts De fonte Claro Óbvio Fonte de boa qualidade Não aquela fonte Que tem somente Aquele rótulo Dizendo que é 1000 watts Não vá Fonte de boa qualidade Porque senão Você vai perder O seu investimento É uma placa também Que sincroniza As cores ARGB Se você tiver um gerador De ARGB Na sua placa Bom que ela utiliza ainda O velho padrão HDMI Muita gente ainda tem Monitor HDMI Se for utilizar principalmente Aqueles monitores Que são Full HD Tem ainda Embora não seja uma placa Pra Full HD Full HD Ela vai sobrar demais Vocês vão jogar 1000 FPS Aí em Full HD Brincadeiras à parte E a ASRock Tem trazido bons projetos Da AMD Aqui pro Brasil Se você tiver um gabinete Com vidro Com acrílico É essa a visão Da placa Que vocês vão ter No seu gabinete Então já mentalize aí Traz essa placa Pra vocês Porque topo de linha Nesse valor Embora seja um valor Muito alto E isso eu realmente Entendo Porém É uma placa Topo de linha Que simplesmente desceu Desde o início do ano Desde que lançou Praticamente em torno De 3 a 4 mil reais Então vale muito a pena Então vale muito a pena Nessa promoção Que a Capcom Tá trazendo Aqui no Magazine Luiza É uma placa PCI Express 4.0 Já é esperado Né galera É uma placa Com desempenho Desse Não dá pra ser PCI Express 3.0 É o 4.0 Ainda mais na AMD Que trabalha muito Aí em cima Do 4.0 24 GB de RAM 384 bits Como eu falei pra vocês Simplesmente 1000 watts de fonte É muita fonte Pra sustentar Uma placa dessa Que consome em torno De 380 a 400 watts No seu pico Mas você tem que ter Uma fonte com sobra Você pegar uma placa De vidro dessa Você tem que ter Sobra na sua fonte Porque quando ela requisitar Ela tem que ter Essa sobra de energia Pra puxar São 3 conectores De 8 pinos Daquele tradicional mesmo Mas fontes Que tem boa potência Normalmente Tem 3 conectores Aquelas Claro Topo de linha As que tem 2 conectores Não tente fazer uma adaptação Pega uma fonte melhor Como se diz O ditado Cavalo que anda Bebe Então não tem muito Pão de correr Vocês vão ter que investir Em uma fonte De muito boa qualidade Pra levar Essa cavalaria inteira Aqui da AMD E a última dica Que eu vou passar pra vocês É de um filtro de linha Que está num valor Muito bom Sendo filtro de linha Com gabinete metálico É um filtro de linha Voltado pra setups Mais básicos Mas principalmente Se você tem Muitos dispositivos Então se você Por exemplo Tem roteador Tem celular Pra carregar Muita coisa pra carregar 12 tomadas Nesse valor É muito Mas muito Difícil de encontrar Só lembrando que esse é um filtro de linha Que tem proteção contra surto Apenas Então não coloque aquelas placas Que foram recomendadas aqui Placas topo de linha Nesse tipo de filtro É bom partir pra um DPS Algo que tenha um nível de proteção Melhor Do que esse filtro de linha Essa recomendação aqui É pra quem tem muito aparelho De baixa potência Precisa carregar muita coisa E não para quem tem Equipamentos topo de linha Pra quem tem equipamento topo de linha Vai no DPS Que é uma escolha segura Vai pagar mais caro Vocês vão conseguir proteger Tanto contra surto Quanto queda de raio E outros fenômenos Que podem acontecer Que podem acabar queimando O seu setup Então filtro de linha Top Pra quem tem pouca carga Tá num valor Muito bom 12 tomadas Por esse preço Realmente É surreal Se vocês gostaram Desse conteúdo Não se esquece Se inscreve no canal Curte este vídeo O que nos ajuda Nos motiva A continuar trazendo Conteúdos como esse Mesmo nessas horas Da madrugada Aqui pra vocês Então nos ajuda Curte este vídeo Porque a gente vai Continuar trazendo Conteúdos legais De promoção Aqui pra vocês É isso aí galerinha Até o próximo Plantão de promoções